É 5.0 5.0 Eu estou casado com a Pathy Há quase 28 anos Somos pais da Anne, que já é casada E do Davi E muitas vezes a igreja vê a gente aqui à frente O pastor e não sabe Que por trás, quem segura tudo É a mulher que Deus deu pra gente Já tivemos muitas lutas Muitas alegrias Mas eu queria te falar, Patrícia, que você é muito especial E eu estou muito feliz Que é pra você completar mais um ano de vida Um beijo certo E eu queria te dar um presente Tem mais presente Tem mais presente Tem mais esses presentes aqui Pra você Que Deus te abençoe muito Olha, eu vou pedir a pastora Márcia Pra poder fazer um oração E dizer pra você que eu te amo Eu te amo muito E isso foi pra conversar todos de novo Juntos a gente conversar aqui Isso é fantástico E de meia mais 50 A gente fica bem velhinho Sentado na praça Que nós temos o Presidente do Rei Que se invita ao Senhor Amém Te amo Hoje tem Pelo menos os 25 milímetros que foram Aleluia Deus te abençoe mais pra cá Que honra Que honra que eu te abençoe Pai Abençoe a você que nos abençoe Louvai Deus te abençoe a sua vida Tão dedicada ao Reino Isso é essa referência Pra tantos de nós Toda novidade Amém Amém Pai Nós te louvamos mesmo Com todo o nosso coração Te somos muito gratos E celebramos esse dia O dia que o Senhor escolheu Pra Pátria Amanhã na verdade Mas nós celebramos Nós Deus te louvamos Te agradecemos Por tudo que o Senhor tem feito Na vida dela E através dela E também por aquilo Que o Senhor ainda vai fazer Nós sabemos que Como nós cantamos E ministramos hoje Rios de águas vivas Fluem e fluirão Do interior da Pátria Para todas as nações Nós te louvamos Por ela ser Nesse suporte Na vida do seu esposo Se esta mulher Sabe Que tem identificado A sua casa A vida dos seus filhos Do seu gênero Toda a sua família Pai Naqueles momentos Mais secretos Naqueles momentos Mais difíceis Em que muitas vezes É só ela e o Senhor Que o Senhor Contemple Responda Atenda O amor da sua filha Pai Em nome de Jesus Que o Senhor Possa Senhor Surpreender a parte Nesse próximo ano de vida Nesse próximo ciclo Que começa Surpreendê-la Deus Com a manifestação Do teu poder De uma forma Que ela nunca viu antes Surpreendê-la Deus Com a prosperidade Em todas as áreas Que ela nunca experimentou antes Que esteja realmente Um ano da vitória Na vida da pavícia Um ano da vitória Na área emocional Na área espiritual Na área física Na área material No ministério Deus Que ao chegar No próximo ano de vida Na próxima celebração Nós temos muitos feixes Corito muitos e muitos feixes Que é a palavra De grande Que quem está andando E chorando Enquanto semeia Voltará Com alegria Trazendo os seus feixes E a entrega 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 A alegria Do Senhor E os braços Cheios de feixes Para a glória Para a glória e honra Do nome Do nosso Deus Em nome de Jesus Nós te amamos A lua Aplausos Gente Agora vamos falar Gente Enquanto que eu ia se mostrar Eu só queria falar o seguinte Eu estou fazendo cinco pontos E aí, eu nunca me desfiei dos caminhos do Senhor, então eu tenho 32 anos de idade na minha... Eu nunca me desfiei dos caminhos do Senhor, e se você me perguntasse simpático, o que mais valeu a pena na sua vida nesses 50 anos? É amar o Senhor, é beber o Senhor, é obedecer o Senhor e viver com a glória dEle. Então, eu queria deixar isso e recadir com você, nunca se desfiei dos caminhos dos propósitos do Senhor na sua vida, não. Eu já vivi muitas lutas na minha vida, eu vim do mundão, eu vim do mundão, com 18 anos de idade. Mas só que o Jesus entrou na minha vida, Ele tirou as coisas do mundo completamente, completamente. E o Senhor me deu um tema na minha vida, quem me segue nas redes sociais é parte do ensino. Vem lá, que toda a passagem minha escreveu assim, uma hashtag, que é... Eu nasci para levar a glória de Deus, você também. Sabe por quê? Porque eu não quero levar a glória de Deus só assim. É muito pouco, diante daquilo que Deus tem pra gente, que Ele pode bater na vida de cada um de vocês. Que é inspirar a vida também, amarem a Deus e a levar a glória dEle também. Que Deus abençoe vocês, muito obrigada pelo carinho. Eu e a minha família somos muito gratos, agradecidos ao querido Pastor Márcio por essa oportunidade, pelo carinho. E nós amamos o pastor, a pastora Renata, toda a família. E eu amo minha marida. E eu amo minha família também. E eu amo minha família também.